Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Linde novamente com vocês Estamos aqui se aprontando para o dia dos pais, sábado Hoje é quarta-feira Não vou ir para o leilão Já lavei tudo esse pátio aqui Deu com a minha esposa, 7 horas da noite, 2 dias atrás Os que estão vendo todas as cadeiras estão jogadas por aqui Minha churrasqueira está ali também Mas eu queria mostrar para vocês um carrinho que eu comprei Vocês viram naquele vídeo que eu fiz lá do... Que eu estava no leilão A lição Greenlight Acho que eu chamei Esse aqui é um Toyota Camry LE 2003 Com somente 109 mil milhas Que, para falar a verdade para vocês, não é absolutamente nada É muito poucas milhas para um carro 2003 Esse carro devia estar agora pelo menos com uma 150, 160 Está com 109 Deixa eu entrar aqui dentro Adivinha o quanto foi que eu paguei Está um calor aqui dentro No forno A única coisa que está faltando nele É aqui o pininho para o rádio Mas funciona Papelado aqui, nem olhei o que está lá dentro ainda O carro é automático Freio de manto aqui Vou jogar os bugiganga aí Cup holder Bugiganga vai aqui Não tem conexão do USB nem nada disso Vai ter que colocar um rádio aqui que já venha com as conexões, né Auxiliary E o USB e tudo mais Ah, cara, que calor O ar condicionado está funcionando muito bem Veio um cara, veio hoje aqui A mulher dele Só que o carro é para a filha deles E os cara Se não é para eles Por que eles não tiveram trouxer uma garota junto, né Para dar uma olhada no carro Mas olha aí, cara Os bancos estão uma maravilha Não estão rasgados Não estão gastos Não estão sujos Nada O carro está muito bem Deixa eu ligar ele aqui Não coloquei os tapetinhos de borracha Ainda Ainda não Acho que eu vou colocar Mas está limpinho, cara O carpete também Só tive que passar aspirador aqui dentro Nada mais Só aspirador mesmo 2003 109 mil milhas Olha só o tamanho do porta-malas dele Esse carro aqui já é um carro que Na realidade Para ser usado para o Uber Ou para o Lyft Já não dá Por causa do ano Mas a milhagem dele Está muito boa Aqui está o pneu reserva Parece que nunca foi usado Olha que limpeza A pessoa que teve esse carro aqui Cuidou muito bem, cuidadinho Está limpinha Não tem nada que fazer nele Está uns arranhão Superficial Não é aqueles arranhão profundo Que vai enferrujar Tem que se lembrar, né? Que um carro de 2003 Não vai estar 100% Parece que a pessoa que tinha esse carro Gostava de estacionar embaixo de uma árvore, cara Porque está tudo arranhado aqui em cima Tudo arranhado Mas como eu falei Não sei, nem sei se está para ver na câmera Mas é arranhão superficial Tudo isso aqui é pó Que vocês estão vendo Deve ser pó Lindo das árvores Não sei O carro estava limpinho Estava um brilho, cara E eu peguei Na hora Tirei as fotos E tudo mais Os pneus estão Uma beleza Olha só como ele está arranhado Como eu falei Não é que vai enferrujar O carro está sem inspeção Vai ter que ser colocada a inspeção Aqui no estado de vence-venha Se o pessoal quer comprar É daqui Vamos ver como é que está o motorzinho A única coisa que eu fiz nesse motor aqui Eu dei uma lavada rápida 16 válvulas 4 cilindros Tá bom? O meu aplicativo Falou que esse carro aqui Vale 4 Por aí 4, 4,500 Uma coisa assim E eu paguei nele 1.900 1.900 dólares 2003 com 109 O carro está andando 100% Transmissão Motor Ar-condicionado Os freios Os pneus Está tudo em cima, cara Não tive que fazer nada Cara, se eu pegasse mais carros assim Esse aqui foi muito bem Comprado Na minha opinião Eu acho que sim O carro está bem bacana Não tem que fazer nada no carro, cara É só dirigir O carro para você dirigir no Lyft Ou no Uber Tem que ser carros mais novos Eu escutei que é 2010 Tá legal? Tem que ser um carro de 2010 para cima E tem que ser 4 portas É isso daí Mas 1.900 dólares O que vocês acham? Na minha opinião está muito bem Eu coloquei esse carro para venda Há dois dias atrás Estou pedindo 4.950 Tá legal? Já me ofereceram 4.250 E o pessoal que veio hoje aí 4.500 Vão trazer a filha deles para ver O carro Vão trazer ele mais tarde Talvez eles levem 4.500 Vão embora Não tem problema Até 4.000 Não tem problema, cara Essa é a ideia Tá legal, pessoal? Espero que vocês curtiram aí O vídeo E fiquem com Deus Obrigado por compartilhar E inscrever-se E também se vocês quiserem Deixar nas suas redes sociais Carro baratinho Nos Estados Unidos Pessoas que tem o mesmo interesse Que vocês, né? Pessoa que gosta de carro Não sei o que Comparar preços Não sei o que mais É isso aí Então, pessoal Muito obrigado E vamos preparar aqui Para o dia dos pais O Felipe está vindo aqui Lá de Newark Com a namorada dele também O Wagner Ia vir também E acabou não vindo Não vai poder vir o Wagner Do canal Perdidos em Nova York Ele ia vir também aqui Mas não deu certo Então fica pra próxima Falou o Wagner E Felipe A gente se vê no sábado Tchau pra vocês, pessoal Vim com Deus Até mais Tchau, tchau